Fala meus amigos do canal Fama e Festa, olha a explosão aí, bom, grande abraço, grande abraço pra você e acompanha agora, a partir de agora, o vídeo que tem todas as imagens da explosão na íntegra, um sobrevoo direto das obras da Transnordestina, lembrando o Lorte 03 do trecho da MVP, né, cidade de Acopiara, entre as estacas 164720 e 164820. Essa detonação da Dynamite foi hoje, dia 10 de setembro de 2024, a gente tá trazendo aqui inicialmente logo essa tomada aérea, né, que mostra momento exato da explosão, mas a gente começou a fazer um registro um pouco antes, pra mostrar como é que tava antes, antes da detonação, né, e trazendo mais detalhes pra você, que é inscrito do canal Fama e Festa, pra todos os membros, quero deixar um grande abraço, muita gratidão a você que se tornou membro, tá, um abraço muito especial, você pode ser membro, basta clicar em seja membro, vamos lá, imagens aéreas, você percebe aí, é, todo o espaço, né, do trecho onde vai ficar aí o viaduto, essa parte aí do asfalto, se é 060, é, vai ficar o viaduto e é muito importante aí, eles tão acelerando essa obra, tá, é, à direita do seu vídeo, CDM, centro de distribuição das lojas móvel eletro, à esquerda, você vê o posto também, o posto do nosso amigo Will Almeida, fica nessa CE que vai também, é, a rodovia, né, que vai pra Irapampinheiro, lembrando que esse trecho aí liga a copiara a Piquet Carneiro, tá, parte da ferrovia que vai de a copiara para Piquet Carneiro, a gente começou a fazer esse registro, é, por volta de dez minutos antes da detonação da dinamite, né, que, é, eles argumentam que tem muita pedra, por isso a questão de ter que detonar dinamites aí, lembrando que o raio de isolamento para pessoas, máquinas e equipamentos é de quinhentos metros, tá, de acordo com o plano de fogo, número quarenta e quatro, então a gente, é, ficou aí, respeitando o raio de isolamento, cerca de quinhentos metros, em todas a, as barreiras que eles montaram, e eu tava com o drone aí, mas operando com cerca de quinhentos metros, pra toda a segurança, você acompanha imagens aéreas, repito, sobre voo de drone, drone exclusividade do canal Fama e Festa, você pode nos retribuir fazendo a seguinte coisa, ó, compartilha o vídeo, deixa o like, comentário, e se puder ser membro, também muita gratidão, olha aí como é que tava antes da detonação, tá, trazendo bem de perto aí, como é que tava essa parte, né, essa parte que tá sendo aprofundada, repito, pra você que tá pegando agora o ganso, essa aí é a parte que vai ficar o viaduto, tá, parte muito importante da ferrovia, viaduto porque vão cruzar aí, veículos, né, ônibus, carros, pequenos, motos, tudo na CE 060, que cruza direto, essa parte da curva no asfalto é só um desvio, você que tá assistindo aí, e vai ficar o viaduto, então eles tão acelerando essa parte aí, breve, já já tem viaduto aí, bem nessa parte que você tá assistindo, então eles tão acelerando acelerando, obras da transnordestina, estamos em setembro de dois mil e vinte e quatro, se você quer assistir outros conteúdos relacionados às obras, atualizações das obras da transnordestina, eu recomendo que você acesse a nossa playlist, atualizações das obras da transnordestina, tem alguém com curiosidade que você quer compartilhar? compartilha aí no grupo, não custa nada, compartilha, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, já já, a gente vai trazer aí, ó, tá passando o vídeo aí, a gente tá conversando, né, com o espectador, com você que tá chegando, e já já o momento exato da explosão, olha aí, olha aí, olha aí o momento exato, falei? O momento da explosão, olha quanta poeira, pedra pequena voando pra todo lado, e é tudo feito com muita segurança, uma equipe técnica altamente responsável, né, pra fazer esse serviço aí, é, vai, é, feita com profissionais, capacitados com certeza, mas a gente tem que ficar no raio de quinhentos metros, repito, pra segurança mesmo, tinha gente trabalhando em obras perto, todo mundo teve que sair das obras, e respeitar esse raio de quinhentos metros, olha a explosão do tamanho aí, quanta poeira, rapaz, eu fico pensando aí, se estivesse no posto, e eu ainda fui pro posto, porque eu pensei que dava certo ficar no posto pra filmar, e o técnico chegou lá na hora e disse, não, aqui é cinquenta metros, você não pode ficar, você é doido, realmente, tinha ficado muita poeira no cabelo lá, cabelo não, na careca, bom gente, ó, é, vamos mostrar agora, como é que ficou depois, né, vamos mostrar aqui de perto, como é que ficou, é, a parte lá que, que eles estão aprofundando com dinamismo, com marquinário pesado também, que eles precisam aprofundar mais ainda, pra trazer a linha férrea nivelada, né, traz o dono, mas, ó, você tá observando aí, com essas imagens, já dá pra ter uma noção, olha aí, o estrago que foi feito, com a detonação da dinamite, e, e tá sendo detonada, várias dinamites, várias partes aí, da obra da transnordestina, estão sendo detonadas, é, dinamites, pra poder acelerar, olha o tamanho da cratera, olha o tamanho do buraco aí, você tem vídeo pra compartilhar com a gente? Manda no nosso WhatsApp, é, digita aí no comentário, se você tem algum vídeo pra compartilhar, pra gente postar aqui, que é muito bacana, o pessoal gosta de assistir, a gente vai tá compartilhando informações também, tá? Olha a explosão que fez aí, né, a detonação, de mais uma dinamite, nas obras da transnordestina, bacana demais, e, logo, logo, tem mais vídeo, ó, há uma lupazinha aí, pra você dar uma olhada, como é que ficou, né, logo, logo, tem mais vídeo, peço a você que se inscreva, ativa o sino das notificações, deixa o comentário, se puder ser membro, considere ser membro, pra ajudar o nosso projeto, R$ 2,99 por mês só, e ajuda demais no nosso projeto, nos custos da manutenção do canal, tá? Vou deixando um grande, mais um grande, um enorme abraço pra você, deixando mais imagens ainda, olha aí, os peritos, né, o pessoal da transnordestina, na lateral ali, acompanhando o que é que foi feito com a detonação, o que é que eles conseguiram, né, avaliando, fazendo aquela checagem, depois da detonação, e a gente deixa aí mais imagens pra você ver o que foi feito aí com a detonação, e dá uma olhada como é que já tá adiantada essa parte, aí vai ficar a ferrovia, tá? Essa parte do meio, 40 metros pra um lado, 40 pra outro, são 80 metros a margem inteira da ferrovia, e a gente deixa mais imagens pra finalizar esse vídeo, deixando um grande abraço a você que nos assiste, espalhado de todo o Brasil, agradecendo as mensagens positivas, mensagens de carinho que vocês deixam aqui no vídeo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, um grande abraço, saudações nordestinas, meus amigos do canal Fama e Festa! Cada vídeo uma viagem muito legal, na tela do Nordeste um espetáculo sem igual, É fã e festa, é cultura, é se acantar, Nordeste em festa pronto pra encantar, Pronto pra encantar, histórias e alegria no sertão a brilhar, É fã e festa, vem se apaixonar, então vem logo, se inscreve, é só clicar, No Fama e Festa o Nordeste vai te conquistar, Então vem logo, se inscreve, é só clicar, No Fama e Festa o Nordeste vai te conquistar, Então vem logo, se inscreve, é só clicar, No Fama e Festa o Nordeste vai te conquistar, Cada vídeo uma viagem muito legal Na tela do Nordeste um espetáculo sem igual É fã e festa, é cultura, é se adantar Nordeste em festa, pronto pra encantar Pronto pra encantar Histórias e alegria no sertão a brilhar É fã e festa, vem se apaixonar